Tudo bom, amores da minha vida? Filó, doceiro da terra, olha só. Qual que é a importância que você dá para os seus dentes? É, tem que ser a máxima, tem que se preocupar mesmo, tem que cuidar mesmo. E a sua higiene bucal? Você se preocupa se a sua língua está cheia de bactéria, se está suja, ó. Ó o dente, ó. Tem que estar limpinho, branquinho, exatamente. Fora que tem algumas receitas incríveis em casa que você ainda trata tártaro, gengivite, mau hálito. É isso mesmo, você consegue com inúmeras receitas caseiras eliminar bactérias, fungos. É isso mesmo. Filó, doceiro, e aí que eu vou te dar hoje uma receitinha porreta de boa que você pode fazer aí uma vez por semana para não desgastar aí, né, o esmalte do seu dente. E é porreta mesmo, vis? E por ser porreta de boto, compartilhe em todas as suas redes sociais, joga aí nos grupos de WhatsApp, porque tem muita gente precisando dessa receitinha. Lembrando que é importantíssima a sua visita ao seu dentista, é isso mesmo. Não devemos deixar a giri porca piar, o barco afundar. Devemos trabalhar também com a prevenção, é isso mesmo. Senão depois, amiga do céu, prejuízo é maior. Amigo, preste atenção. Olha só, você tem limão em casa? Não? Então corre no supermercado e vá comprar, porque essa época do ano tá baratinho, viu? É isso mesmo. Esprema aí meio limão de um copinho, pegue uma escova. Não precisa ser a sua escova nova. Separe uma escova, porque você vai usá-la para fazer uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Se você não está nessa situação, né? Você pode fazer aí de 15 em 15 dias. Esprema o limão. Pegue aí, ó, ó, a sua pasta de dente, o seu creme dental. Faça isso, ó. Esprema ele, certo? E aí você mole, ó. Mole no limão. Encharque no limão. E aí você vai fazer aquela escovação. Eu quero te falar o seguinte, fica escovando aí por uns três minutos. Escove bem, mas bem lá atrás, vai. Mas não se esqueça, ó. Hum, hum. A minha começa a estar branquinha, ó. Hum. A língua. A nossa língua acumula muita sujeira. Eu não vou escovar aqui, gente, porque eu estou na minha mesa, na sala, buscando a melhor luz para vocês. Tem vezes que a gente tem muito problema com luz mesmo. Dentro dos banheiros fica escuro. Mas só que aqui, ó, não dá para eu fazer. Mas eu estou falando para vocês como fazer super fácil. Fique escovando aí por cerca de três minutos. Escove a sua língua também. Depois que você escovar com o suco do limão, você vai escovar novamente só com o creme dental, certo, que você tem na sua casa. Filó, qual creme dental? Eu prefiro esse, ó, que é todo branquinho, que não tem nenhuma outra cor. Porque ele é mais fácil ainda de clarear os seus dentes, certo? Depois que você escovou só com o creme dental, está pronto. Faça à noite, porque aí você não vai comer mais nada. Faça bem na hora que você for dormir. Porque aí os seus dentes tendem a clarear ainda mais, né? E manter. Porque às vezes durante o dia você pode aí tomar café, tomar algum outro, né, alimento aí, comer alguma coisa, né, para ainda pigmentar, né? Que ajuda a escurecer os dentes e isso é muito ruim. Não se esqueça, não se esqueça de, no mínimo, escovar os dentes três vezes ao dia. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que acorda e só escova os dentes na hora que acorda. Isso é péssimo, isso é horrível. Gente, quem aqui tem um amigo, conte aqui nos comentários, ou uma amiga que tem um mau hálito constante. Eu quero lembrar também que às vezes não é só problema, né, de uma escovação. Não é, pode ser problema do estômago. Quem tem, faz aí jejum de horas, quem tem problema no estômago, isso pode ser uma alerta. Tem muito mau hálito. Então procura um médico de sua confiança e vá verificar isso, porque às vezes o problema pode estar além do mau hálito e você não sabe. Tem gente que tem até problema de coração e tem mau hálito, é isso mesmo, gente. Então preste atenção. Filó do céu da terra, eu não tava esperando esse golpe. Meu amor, esse golpe, esse golpe é muito bom pra poder te ajudar, né? Porque se você está com mau hálito, está aí com a dentição toda escura, né? Está precisando tratar e prevenir inúmeras doenças, né, bucal, essa receita vai te ajudar e muito. Então tu deixa um gostei, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aqui nos comentários de que cidade, de que estado, de que país você é. Não deixe de escrever aqui também se você conhece alguma pessoa que está com esse problema e tu envia nesse vídeo, via o WhatsApp pra ela que você vai ajudar e muito. As mulheres estão adorando essa receita e me mandando, ó, muitas outras receitas. A gente tem compartilhado muitas informações, muitas informações íntimas até. Eu quero agradecer, muito obrigada mesmo. Realmente, o limão e o creme dental têm um poder de clareamento impressionante. Muito obrigada, muito obrigada por vocês assistirem na minha vida. E deixe aqui nos comentários se você tiver aí uma amiga ou um amigo que está precisando dessa receita. Já joga aí nas suas redes sociais. Quando se inscrever, ative o sininho, porque senão, amiga, amigo, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias. E olha que estamos aí com dois vídeos por dia. Coisas de filóis está bombando, mas graças a vocês, ó, gratidão por tudo. Eu amo vocês demais da conta. Ah, perguntam muito sobre o meu Instagram. O meu Instagram está Coisas de Filó Oficial e todas as minhas páginas. Facebook, Twitter, Vigo Vídeo, Coisas de Filó Oficial. Então, não se esqueçam, corra lá, porque a gente lá se diverte muitíssimo também. Visse, eu amo vocês e é por isso que eu trago inúmeras receitas incríveis e dicas naturais pra vocês. Bye! Bye!